Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ, galera. E na dica de hoje, meus amigos DJ, vou dar um auxílio aí para um amigo aí, o Marcos Tadeu, tapão do canal Na Pista com o Marcos Tadeu. Ele está com um probleminha na controladora dele, DJ, de quando você vai fazer o Scratch, ela está com a sensibilidade muito alta. Então ele não consegue fazer o Scratch. E aqui eu vou dar uma dica com possível solução para você resolver este problema, DJ. Então vou mostrar para vocês aqui um videozinho rápido para vocês verem. Olha aqui, DJ, ele está com esse problema aqui, ó. Sensibilidade no jogue. Então, meus amigos DJ, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe. Deixa aquele like, se inscreva no canal para receber dicas do nosso virtual DJ. Vamos para o nosso tutorial, galera? Então é isso aí, meus amigos DJs. Estamos aqui no canal do DJ Cleverson Guarujá. E vou agradecer aos inscritos do nosso canal. Muito obrigado, galera, pela inscrição do canal. Olha aí, chegamos a 6.410 inscritos. Muito obrigado, galera. Este canal aqui é bem bacana para você que quer aprender conteúdo do virtual DJ. Dicas e tutoriais aí, bem legal, para o nosso virtual DJ, galera. E agora, meus amigos DJs, vou mostrar aqui o canal do nosso amigo, o DJ Marcos Tadeu. Olha aí, que bacana. É um canal na pista com o Marcos Tadeu. É um canal de música, DJ. Olha aí, que legal. Ele faz bastante lives de set mixado. Depois, DJ, você dá um confere lá no canal do nosso amigo. Várias vertentes aí de músicas, DJs. Olha aí, toca de tudo um pouquinho aqui nesse canal. Bem legal, hein, DJ? Então recomendo para você, depois dá uma passadinha e conferir este canal do nosso amigo na pista com o DJ Marcos Tadeu. Bem legal, DJ. Agora vamos para o nosso tutorial, DJ. Então é isso aí, meus amigos DJs. Estamos aqui com um videozinho aqui do nosso amigo DJ Marcos Tadeu, que ele passou para mim aqui. Então, DJ, perceba aqui, ó, quando ele habilita o botão Vinyl Mode, olha o que acontece. A sensibilidade do jogo. Eu vou clicar aqui e você vai perceber. Ele habilitou o botão e olha aí, DJ. Então ele está habilitando o Vinyl Mode, você perceba. Ele desabilita, vai funcionar normal, pode passar a mão em cima, só que ele vai perder a função de Scratch. Mas na hora que ele habilita o Vinyl Mode, olha o que acontece. A sensibilidade, o calor ali da mão, aí faz com que a música pare quando ele habilitar. Olha aí. Percebeu então, DJ? Então temos algumas possíveis soluções para este problema aqui e eu vou mostrar neste vídeo para você, meu DJ. Então é isso aí, meus amigos DJs. Estamos aqui na área de trabalho do DJ e eu vou falar um pouquinho para vocês. A primeira solução, DJ, é você fazer um backup da pasta principal do nosso Virtual DJ. E para isso, meus DJs, vamos aqui na pasta Documentos, DJ, ó. E você vem aqui, DJ. Então vamos fazer um backup. Como é que faz o backup aqui, DJ, desta pasta aqui? Para depois, futuramente, se você precisar restaurar, você pode restaurar. Ou então você fez uma formatação, trocou o Windows, aí você trocou de notebook, precisa instalar novamente o Virtual DJ. E aí, para não perder o seu backup, tudo que você tem do seu Virtual DJ, até as configurações da sua controladora, você pode sim fazer um backup de segurança. Você vai clicar com o botão da direita do mouse e vai aqui adicionar para Virtual RA. Então, galera, ele vai começar a fazer um backup. Ele vai criar um backup aqui para você. Este backup aqui, você salva ele no disco D. Caso você formate o seu notebook, você vai formatar o disco C, então vai apagar tudo. Mas o disco D, onde que está as tuas músicas, teus documentos, entendeu? Vai ficar salvo lá no disco D. Então, você fazendo essa de criar um backup aqui desta pasta, depois que fazer a instalação do seu Virtual DJ novamente, DJ, aí você só altera essa pasta. E aí você não vai perder nada e vai restaurar a sua controladora, vai vir com todas as configurações. Beleza, meu amigo DJ? Então, é isso aí, meus amigos DJs. Agora estamos aqui na tela do nosso Virtual DJ para nós fazermos algumas configurações aqui, tá certo, meu amigo DJ? Então, você já fez o backup lá, deixou guardado uma pasta de segurança para você no disco D. E agora sim, vamos fazer algumas configurações aqui para ver se restaura lá a sua controladora. Vamos aqui na nossa engrenagem, meu amigo DJ. Aqui em opções, meu amigo DJ, você vai digitar aqui no campo de busca, você vai digitar Scratch. Bacana, digite Scratch. Então, DJ, aqui temos algumas configurações aqui, ó. Importante aqui. Então, vamos aqui no controle e aqui no nosso rodapé, temos aqui a opção Vinyl Mode. Então, pode ser isso daqui, meu DJ, ó. Vamos ver aqui na opção aqui no nosso rodapé, você descansa o mouse ali, vamos ler aqui, ó. Em modo Vinyl, interrompe o movimento da música, tá bom, para Scratch ao tocar o disco da skin. Em modo CD, distorce rapidamente a velocidade de reprodução, positivo ou negativamente, entendeu? Então, essa primeira é a opção aí que a gente pode estar mexendo aqui. Você vai por default, ó, eu vou clicar aqui, ó. Ela vem sim, você deixa marcado sim, DJ. Pode ser isso daqui. Então, você pode deixar marcado aqui. Se você não conseguir resolver, o seu pode estar desabilitado. Você vem aqui e coloca por decks. Automaticamente, ele vai abrir esses dois tiques aí. Você vai colocar deck 1 e deck 2. Provavelmente, o seu pode estar desabilitado isso aqui. Pode estar marcado por deck e está desabilitado, entendeu? Então, você deixa marcado esses dois aqui por deck. Eu, por default, eu deixo assim. Eu deixo marcado o View New Mode e funciona normalmente marcado essa opção sim. E vamos descer mais um pouquinho e vamos ver aqui o controle de jogues. Sensibilidade de Scratch, DJ. Pode ser essa opção também. Então, aqui na sensibilidade do Scratch, DJ, olha aqui, ó. Define a sensibilidade do Jog Wheel para as controladoras, tá bom? As controladoras, né? Para fazer o Scratch. Então, pode ser isso daqui. Por default, ele vem 1.0, meu amigo DJ. E você percebe que você não precisa alterar aqui. Então, já copia essa layout aí. Você tira um print aí dessa tela aí. E já aproveita e deixa esta configuração padrão aí no seu Virtual DJ. Então, se você já fez essas configurações e a sua controladora ainda não está respondendo, DJ. Olha aqui. Vamos em opções novamente. E aqui embaixo, meu amigo DJ. Olha aqui, ó. Tem exibir, modificado e também tem redefinir tudo. Se você clicar aqui no modificado, ele vai mostrar tudo o que você modificou no seu Virtual DJ. Olha aqui, ó. Esse xizinho é sinal que você alterou tudo isso aqui, DJ. Então, você pode ter feito alguma alteração. E você vem aqui e vai fazer os testes aqui, DJ. Olha aí que bacana. Então, foi muita alteração que eu fiz. Eu tirei a de fábrica. Aí, a minha alteração é essa. Mas, se você não conseguiu achar aqui o problema DJ. Então, você vem aqui, ó. Você clica aqui, ó. E aí, sim, ele vai dar aqui, ó. É necessário reiniciar o Virtual DJ. Ele vai deixar tudo redefinido de fábrica, entendeu? Ele vai redefinir mesmo o Virtual DJ. Com todas as suas alterações, ela vai apagar, entendeu? Então, tem a ciência aqui. Depois, você vai perder tudo isso daí que você fez aí de configuração no Virtual DJ. Mas, é uma forma de você tentar salvar as configurações da sua controladora. Então, eu vou fechar aqui que eu não preciso fazer nada disso. Tá certo? Mas, essas daí são as opções aí. Outra opção, meu amigo DJ, é você estar testando a sua controladora em outra máquina utilizando o Virtual DJ e ver se a sua controladora vai responder tudo certinho aí. O Scratch, entendeu? O Jogwheel vai estar funcionando em outra máquina. Tá certo? Pode ser também a sua controladora. Se não for a controladora, então, você já sabe que é o Virtual DJ na sua máquina que está dando este problema, meu amigo DJ. Então, é isso daí. Tá certo? Possíveis solução. Agora, vamos ver se você conseguiu resolver. Mande pra mim o vídeo novamente, meu amigo DJ. Então, agora, meus amigos DJs, vamos ver se funcionou a controladora dele com o nosso Virtual DJ, galera. Então, vamos dar um confere aí no vídeo que ele mandou pra mim de volta, beleza? E vamos ver se funcionou, meu amigo DJ. Já vai deixando seu like, hein, DJ? Ó, DJ. O cara é bom ir no Scratch, hein, DJ? Muito bacana, hein? Mas o cara é bom, hein? O cara é bom, hein, DJ? Não vou pegar tudo pra mim falar. Não vou pegar tudo pra mim, DJ? Gente, gente, euAR. Não vou pegar tudo pra mim. Só que eu vi ajudar. Vou pegar tudo pra mim. Vou pegar tudo pra mim. Vamos! Vamos! Valeu DJ Cleverson, valeu pela dica Funcionando direitinho Certinho galera Valeu pela dica Muito obrigado Tamo junto DJ Cleverson Funcionando direitinho Galera então é isso daí Vocês viram o feedback do nosso amigo Na pista com o DJ Marcos Deu bem bacana Resolvemos o problema da controladora dele Não era problema, era uma configuração Então ele fez algumas configurações Lembrando DJ, pra você não perder Você faz um backup de segurança Pra você não perder as suas configurações Que você tem bastante tempo Seu histórico de música Tudo aí volta pra você A biblioteca depois que você faz a instalação Ou a formatação do seu notebook Aí você volta com a pastinha de segurança Só que vai voltar Depois só reiniciar o Virtual DJ Que vai funcionar Beleza, meu amigo DJ Galera então é isso daí Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje Se você gostou DJ, já sabe Deixa aquele like Inscreva-se no canal Para receber mais dicas do nosso Virtual DJ Até o próximo vídeo Tchau pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí